Você na boca de um caixa hoje, você sabe tirar dinheiro? Não. Jura? Agora, se largar você na frente de um boi, de 25 arroba, você sabe derrubar? Aí depende do que eu vou montar, né? Naquele lá que você me mostrou? Aí pode ser que ele vá pro chão, né? É o quê? Pode ser que ele vá pro chão. Mas se botar você na boca de um caixa, pra sacar 100 reais, você não sabe? É meu, eu vou nunca pôr. Hoje você tem carro, graças a Deus, sua casa, sua organização, Mas parou em que série? Vou te arroando, sério pra sério. Tá bem, uma bica como Deus faz? Vou deixar só um vídeo desse homem aqui, derrubando boi. Gente, pra quem critica a vaquejada, pra quem não entende, é um esporte que abre esportas, né, irmão? Você mudou a vida, você e seu pai mudou a vida da sua família, não foi? Pra muitos, né? A escola é muita coisa, né? Pra muitos a escola serve pra muita coisa, né? E pra outros, né? Quem não se deu bem na escola, tem que procurar outros, no meio da convivência, né? Graças a Deus, o meu dom, Deus abençoou e o meu pai, graças a Deus aí pra família. Esse ano você ganhou o primeiro portal, o primeiro lugar no derby, não foi? Foi, o melhor do que o derby. Com quantas rodadas aí, a intercedência? Hã? Com quantas rodadas aí, a intercedência? Com quantas rodadas, eu acho. Fui? Já tava ganho já. Correu só pra cumprir tabela. Você deve ter que terminar, né? Tem que terminar pra que a condição azeiva aí dá certo. Aí, a hora não pode brincar não. Mas se largar na boca do caixa, você nunca sacou dinheiro sozinho. Nem sozinho, nem com alguém, né? Tchau. Obrigado.